Fala meu nome moça Tu sabe que é problema quando junta eu e tu Assume aí quem é, quem é teu top 1 Vai! Fala quem faz gostosinho Pra quem tu liga quando tá carente pra sentar com força Fala meu nome porra Fala meu nome porra Diz! Mateus, Mateus E fala quem faz gostosinho Pra quem tu liga quando tá carente pra sentar com força Fala meu nome porra Fala meu nome diz Mateus E Mateus Vai! É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Tá me ocultando, não quer me assumir Tá espalhando o que esqueceu de mim Mas quando rola uma taça de gin Tu deixa em off e teus stories Na minha casa pelada Fazendo comigo aquelas paradas Cabelo molhado, nós dois, nós jacuzzi Ficando louco de whisky blue Cê vem do baixinho, tesou no modo full Tu sabe que é problema quando junta eu e tu Assume aí quem é, quem é teu top 1 Vai! Fala quem faz gostosinho Pra quem tu liga quando tá carente pra sentar com força Fala meu nome porra Fala meu nome diz Mateus Mateus E fala quem faz gostosinho Pra quem tu liga quando tá carente pra sentar com força Fala meu nome porra Fala meu nome porra Mateus Mateus É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ei, 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 ei Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti